E aí pessoal, é mais um vídeo aqui do canal, bora que bora, bora que bora família, o negócio é o seguinte, o negócio é o seguinte, hoje eu vou completar esse evento, mano eu vou completar esse evento, mais tarde tem um outro vídeo, vai sair o mapa da Corrida Heróica, então fique ligado, eu já vou soltar pra vocês por aqui, mano, ah mas o bagulho vai ficar muito doido, mano, muito doido de verdade, eu espero que vocês gostem de como vai ficar, amanhã começa a Corrida Heróica, Eu vou postar o videozinho de como ganhar a Corrida Heróica facilmente, volta aqui sem gastar uma joia, então mano, se liga no canal, se inscreve e deixa esse sininho balangado aqui, porque mano do céu, você vai ver, você vai ver como isso vai ajudar, então o negócio é o seguinte, mano, vamos começar de novo, vamos fechar esse evento, tá vendendo todos os pontinhos, eu peguei bastante de todos, mas não o suficiente, e vamos ver como que eu me sairia pegando todos os dois ovos titãs, E também a recompensa final do evento, vamos ver, eu tô bem curioso, e também saber se vale a pena eu gastar minhas gemas ou não para completar esse troço, porque eu estou com um pezinho atrás, já que é um ovo titã, pode vir qualquer titã, e se vem qualquer titã, pode vir coisas que não são tão legais assim, então a melhor coisa que eu faço é ver e avaliar quais são as recompensas que eu posso tirar, e quais são as recompensas que podem me ser dadas, Porque eu tô um pouco, ah mano, eu tô um pouco curioso, tô um pouco curioso, não existe como não ficar curioso numa situação dessa, mano, ainda mais eu, eu sou o maluco da recompensa, tá ligado, então bora, bora que bora, vamos dar uma olhada em como é que a gente tá, é, começou uma nova trilha dos dragões, né, eu esqueci de postar pra vocês, mas chegou o dragão jovial, aqui vai ser a mesma coisa, aqui, ah não, o dragão jovial é o próximo, o dragão céu escuro dessa vez, e como recompensa primária, o dragão chama corrompida, esse daqui eu já tinha falado pra vocês, Então, colecione a baú, mano, porque tá dando chama corrompida, e como heróico tá dando positivo nobre, bem legal, as sprites não tão baixadas ainda, depois eu baixo e vai dar pra parecer maneiro, mas o dragão chama corrompida é um positivo nobre, mano, então vai ser uma parada bem da hora de verdade, você pode ganhar grátis, totalmente grátis, então vamos lá, esqueci de olhar os eventos, moleque, olha só, negócio seguinte, esse daqui eu peguei até que pouco, raio na garrafa, com certeza eu também peguei pouco, Porque ainda tá rolando evento, esse daqui eu vi elixir da vida eterna, peguei quase tudo, e o antídoto também peguei quase tudo, foi muito bem nos eventos, então eu fiquei assim, é, com certeza ele ainda tá rolando, então eu posso fechar 15, por um acaso eu posso fechar, é, elixir da vida, elixir da vida falta 1, garrafa falta 1, ah não mano, o antídoto, com certeza, eu nem sabia, mas eu fechei o antídoto, eu fechei o antídoto completo, eu não esperava que eu tivesse fechado, é, eu achei que eu não tivesse fechado, eu realmente achei que eu não tivesse fechado, E mano, se liga, vou conseguir pegar também esse daqui, o do dragão de baixo, o baú da coleção, o baú máximo, tá ligado, eu vou ver quanto é que eu pegava, então é o seguinte, é, o elixir eu não preciso comprar tanto, o elixir eu vou ter que comprar só depois, na segunda recompensa, e vamos comprar os 3 aqui, ok, vamos comprar uma oferta tripla, porque é a que mais vale a pena, porque senão eu vou pagar 65 em cada um, podendo pagar 150 em todos, bora que bora, 150 em todos, muito bom, raio da garrafa, só preciso de 1, mas, veio 1, é, só preciso de 1 e veio 1, valeu o jogo, puta merda, hein, 1 também, pô, não é possível que vai vir de 1 em 1, mano, 3, 3, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, é, eu não abro, né, não, não abro não, é, faltou 3 da concha, vamos ver se sai 3 da concha de alguma forma, vamos lá, e dá ali eu abrindo, pelo visto já estaria ferrado, né, mais 1, 1 raio só, 1, eu vou ter que achar muita gema, mano, não tô sentindo, 1 concha, e, quando elixir, quando elixir, quando elixir, quando elixir, 1 elixir, coisa boa, coisa boa, é que vai dar certo, hein, tô sentindo, tô sentindo que vai dar certo, ó, moleque, vendi 1, não é possível, não é possível, ah, 2 conchas agora, fechei a concha, elixir, 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 eu fechei, fechei, elixir, Pô, mano, não é possível, vamos lá, é, vamos pegar aqui o impulso, né, mano, não que venha coisa boa nesse negócio daqui, mas vou pegar da mesma forma, porque eu sou um homem livre, ok, vamos lá, e, oh, fechazinha de mar, meio bunda, né, meio merda, meio merda, e fechazinha de natureza, ok, então, se eu fechar o evento, eu vou ter que gastar 150 joias, pra poder abrir esse baú, vamos lá, mano, o que que vem nesse baú de 150 joias? E, 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 caralho, eu brincai muito nele, vamos abrir, vamos abrir o segundo, vamos abrir o segundo, pô, não é possível, pô, não é possível que meteram o titã metálico pra mim, não, 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 qual é, é bait, é bait, é bait, é bait, é brincadeira deles, os caras são brincalhão demais, Os caras são brincalhão demais, pô, nada a ver, pô, brincalhão demais, vamos tirar esse troço aqui, brincalhão de mar, não é possível que eles vão querer dar recompensa merda dessa, né, pô, brincalhão demais, que isso, Eu, é, eu já tô um pouco nervoso, tá ligado, já tô um pouco nervoso, os caras brincavam muito, nossa, os caras são brincalhão demais, vamos lá, mano, o negócio é o seguinte, 20, 20, 19, 25, 17, vou abrir esse daqui pra ver se eu consigo, pelo menos, tirar um pouquinho de essência lendária, é, eu não tiraria essência lendária nem que a vaga tossisse, ok, puta, evento merda, hein, nossa, Dragon City tá de parabéns, hein, fazer evento merda é com você mesmo, ok, bora, e bora com concha, com certeza, 3 da concha, com certeza, raio, o raio, né, o raio, Aposta pra pegar ele, meu amigo, que, meu Jesus do céu, 2, vamos lá, vou pra ele pegar, com certeza, 3, com certeza, tá vindo forte, hein, tá vindo forte, base do Vasco, hein, 3, muito forte, muito forte, Deixa eu ver se aqui tem o elixir, mano, não tem o elixir, né, tem o elixir de maneira alguma, vamo lá, uou, 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 calma aí, acabei de ver uma parada maneira, É, não, é, vou ter que abrir, vou ter que abrir normal mesmo, bora, eu tenho como botar todos pra ser de um só, tá ligado, abrir 3 de um só, que maneiro, Eu não, não tinha percebido isso, mas bora, quando um fechar, eu vou tirar ele, e vou botar mais do outro, eu acho que minhas gemas não vão dar isso tudo não, hein, bora, fecha esse daqui, vai, Uh, faltou quantos agora, faltou quantos, bora, moleque, bora, 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 é, faltar um, um da, um do bagulho, aí vai fechar, eu vou pro próximo, tá ligado, Eu fecho o próximo e assim vai, 3, ok, eu acho que eu não consegui dar sentido, não vai sobrar já o suficiente, 3, e, muito bom, muito bom, muito bom, Então, 2, eu passo um pouquinho, vamos ver, é, conta com menos, então vou botar do raio e uma da concha, tá ligado, 2 do raio e uma da concha, 2 do raio, isso, e uma da concha, pronto, Ok, 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 vamos lá, oh, 2 do raio, maneiro, fechou, aí vai fazer um, muito merda, né, e uma da concha, vai, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, Vamos continuar assim, não, não, moço, não, não, fiz merda, puta que pariu, caraca, mané, tá vendo, família, isso que dá fazer as coisas sem olhar, mano, bora, vamos que vamos, Mais ou menos, mais ou menos, vamos ver, vamos ver, vamos ver, diz que eu fechei tudo, caraca, faltava 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2, cara, eu acho que eu vou conseguir fechar ainda, 2 do raio e 1 da concha, pronto, Fechei, fechei, fechei o evento, com certeza, com certeza, 2zinho, vamos lá, 2zinho, 2zinho, e 1zinho, muito bom, 2 do raio e 3 da concha, ok, acho que agora foi, né, agora foi, não foi, foi, agora é só o antídoto, Aí o antídoto, promoção, oferta de antídoto, bora, compra oferta de antídoto, ok, 2 antídoto, cara, eu acho que eu tenho que botar mais gema, Minhas gemas não deram, meio que já era esperado, né, eu que tava sendo burro mesmo, ok, e 2 antídoto, 15 exatos, fiquei com 15 exatos, E fiquei com como, fiquei com, fiquei com, fiquei com, fiquei com, fiquei com, fiquei com, eita, faltou muito, faltou muito, faltou muita coisa, faltou muita coisa, Muita coisa, vamos ver, vamos ver, vamos ver, ok, bora pegar, mano, bora pegar, bora pegar esse antídoto, o antídoto tem que vir, tem que vir, e bora que ele sai, bora que ele sai, bora, Falta muito ainda, né Falta muito, vamos ver Antídoto 1 Pô, mano, olha só A chance é 21% A de 3 é 43% Por que que a de 3 não tá vindo, hein Moleque, o Dragon City é muito propaganda enganosa Tem coisa errada aí, mano Tem coisa errada aí, ah, tá Tá bom Ó, se não vem 3 de novo é mentira Se não vem 3 de novo é mentira Pô, mano, não é possível Isso daqui não existe, não, pô Isso daqui é armação Pegadinha do Faustão Pegadinha do Faustão pra eu fazer cair Falta 2, bora E... vai, moleque Vem, Faustão, vem, Faustão Boa, é isso, fechei Tá aqui, enfim, fechei o evento Cara, não vou abrir isso daqui não Esse doido aqui, merda Não é, eu vou abrir isso daqui Pra ver o que que eu vou pegar nos próximos baús Carnaval Ok, o baú do Carnaval Ele me agrada um pouco O Carnaval dá aquela agradada um pouquinho Tá ligado É, bem merda Bem merda pra falar a verdade Bora lá É, cara, esse negócio daqui Não me agrada tanto não Essa desvantagem Já tem muita Tem a galera falando no último vídeo Que eu falei que era com essa merda Que não tem muito ainda, tá ligado Até entendo vocês Mas uma hora você vai ter Vamos ver se veio lendário pelo menos Ou veio lendário na terceira vez Eu não vou gastar isso tudo de comida Eu vou pegar isso, né Eu não surtei ainda Eu acho Bora Veio Very rara Coisa boa Very rara, hein Nossa senhora Esfera Coringa e baú de gelo Dá isso Vamos pegar o baú de titã Vamos ver Segundo baú de titã viria Titã flamejante Tá bem merda E aqui, moleque É 120 de cada um dos dragões dos eventos E aqui a gente fecha com A gente fecha com 120 do monarca da neve Eu teria gastado gema pra cacete Mais do que eu posso gastar Mais do que poderia ser permitido Pra nada Ai, eu amo esse jogo, mano Eu amo esse jogo É isso daí, família Eu vou ficando por aqui Com esse ai de decepção E vejo vocês no próximo vídeo Mais tarde tem Mapa da Corrida Herói Que eu vou postar pra vocês Realmente espero que vocês Fiquem muito bem na corrida E que consigam Seu Lua Sangrenta Vou acompanhar vocês Durante todo o período E espero que a gente consiga Um dragão super da hora E que todos nós Vençamos a corrida Vou ficando por aqui Vejo vocês de novo Vou ficando por aqui de novo E vejo vocês no próximo vídeo Fui E vejo vocês no próximo vídeo